A Troca de Um Olhar O tempo para só os dois e o que virá depois É consequência, realização E é assim que deve ser o amor Se trocar sem medo de sofrer O tempo para só os dois e o que virá depois O tempo para só os dois e o que virá depois É consequência, realização E é assim que deve ser o amor Se trocar sem medo de sofrer Tchau, tchau 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 Tchau